Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que foi a sensação de tocar Itabira? Pergunta para ela aí. Uma mensagem para a Itabira. Muito obrigada por me conviver aqui em Itabira. Este foi um festival de jazz e blues. E espero voltar em breve. Muito obrigada. Aí galera, Rodolfo e Rael, capaz de fazer um showzato aqui também. Cara, parabéns. Vocês estão de onde? São Paulo. São Paulo? Estão rodando muito, toda a história surda aqui. Cara, a gente está fazendo aqui hoje, amanhã a gente está indo só. A gente está fazendo essa turma de Aterro, a gente está aqui em São Paulo. E vocês tem banda lá em São Paulo? Trabalho autoral? Trabalho bloco? Não, não. Cara, todo mundo trabalha com vários artistas, é o Rael, é o Racionais, o Racionais, o Mano Brown, os caras da festa, o Jorge. Estou com muito esse trabalho aqui, né? Bastante. Você conhecia Itabira? Primeira vez aqui, primeira vez. Cadê? Bom tempo. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Valeu. Valeu. Oi, galera. Estamos aqui com um grande bateria, junho. Pô, velho. Conhecia Itabira? A gente foi tocar aqui hoje, sensação dessa galera toda aí. Estou acompanhando a Carol aí, velho. Tinha Carol aí. Boa. Cara, a energia da galera, a recepção foi impressionante. Na realidade, a gente já estava um pouco ansioso, né? Porque a gente, o último show que a gente fez com a tia, faz dois meses em São Paulo. Então, toda vez que vai tocar com ela, é uma experiência nova. E ter a energia desse pessoal aqui nessa recepção. A cidade é linda, eu não conhecia. A gente foi recepcionado muito, muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Isso é muito importante, né? Você é de onde? Eu sou de São Paulo, do Sul ali. Conta a coisa que vocês estão ali, cara. Cara, eu comecei a tocar nesse projeto que ficou com o Igor faz mais ou menos uns 5 anos. Eu fui convidado através do Israel para fazer parte desse projeto. E daí, comecei a conhecer essa galera toda, o Igor, o Luciano, o Rodolfo. E assim, isso deu uma experiência muito bacana, né? Eu tenho uma formação, eu vim da igreja, a gente começou a tocar na igreja. Então, ter essa fusão do blues, do soul, do funk, é uma coisa que a gente sempre ouvia, né? Mas agora a gente tem uma experiência maior. Tá tocando como um blues considerado. É muito legal. A gente tá uma alegria nessa situação enorme. Pô, parabéns com você, né, viu? O som tava perfeito. E eu senti que você tava bem leve no palco. Ah, sim, sim. Eu tava brincando ali, cara. Na verdade, a música tem que ser uma diversão, né? E quando a gente tem esse povo que recepciona e traz essa... É, eu fico pensando uma hora pra morrer assim. Positivo demais. Parabéns, viu? Sucesso. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Oi galera, estamos aqui com Renata Araújo, Cristian, grande guitarrista, grande vocalista da cidade de Itabira. Como é um pouco sobre os shows de hoje, Renata? Hoje aqui, com o serviço social, com os alunos, como é essa proposta de hoje para a gente? Então, foi um show que iniciou nosso coração no final. Além da gente ter feito as nossas músicas que a gente gosta, a gente trouxe crianças, adolescentes, que participaram, estavam entretidos nesse universo de Drummond. Muito bacana, né? Gente, pra quem não sabe, além de nossa cantora, Renata é professora de tudo aqui. Bom, não está tudo hoje, né? Estavam aí, e ao longo dos meses, ao longo dos últimos meses, a gente trabalhou o tema Drummond, e ontem foi um fruto desse trabalho que a gente fez ao longo desses meses, e foi a participação deles, com isso aqui nos poemas, contextualizando para a gente. Bacana. Ô, Cristian, que guitarra que foi essa? Que guitarra azul? Mas você não conhece, não? É uma guitarra azul. Qual que é essa aí, fala pra gente. Tipo, a guitarra azul, tipo a lagô azul, mas é a guitarra azul. Solzeira mesmo, cara. Pô, mas você conhece umas coisas novas aí. Eu conheço umas guitarras mais reverentes, assim. Muda, paz. Guitarra azul, guitarra vermelha. E tem mais novidade aí, irmão. Tem mais novidade. Aqui uns dias tem. É um grande professor de música, professor de guitarra, né, na cidade. E o repertório? Como que foi escolhido? Então, o repertório foi escolhido dentro da música brasileira, mas foi personalizado com alguns poemas de primórdia. A gente deu a maior ênfase dos poemas, e como escolhendo as músicas, casavam com uns poemas. Então, foi escolhido assim. Ah, bom demais. O repertório mesmo com a ênfase em literatura e arte, né, é muito novo. É um grande professor. E agora é que continuem o Clouse, né, cara. Tia, como é que a mulher era? Tia Carol! Tia Carol! Que sorteira, galera! Continuem! A gente tá aqui desde o Lina da Camila da Camila. E agora, muito bom. Valeu a Camila da Camila da Camila. Que sorteira! A Maria Rita tá dormindo com a Rônia. Hoje é o Vale Night! É o Vale Night! É isso aí, galera. Valeu! Parabéns! Valeu! Parabéns!